Chega de chinelo e de shortinho! Estamos no outono e inverno e por isso eu trouxe as 6 tendências que você pode apostar e pode comprar sem medo porque estão bombando e são maravilhosos! Então vamos começar com a número 1! A primeira tendência desse outono e inverno são os casacos longos! Esses casacos quase como um sobretudo! Ficam lindos, ficam maravilhosos! Você pode compor naquele look mais monocromático ou você pode colocar aí com uma cor mais diferente! Não tem problema nenhum! O interessante é que esses casacos ficam muito finos, ficam muito refinados e você pode fazer composição ali até com uma calça jeans! Então você não precisa estar toda trabalhada na alfaiataria para jogar esse casacão alongado! Você pode colocar ele ali com uma camiseta, uma calça jeans e alguns acessórios e ele vai ficar lindo, vai ficar super chique, super maravilhoso! A dica número 2 são esses vestidos com uma leve transparência, esses vestidos de tule! São bem comuns, você vai encontrar vários lá na Shein e eles além de serem bem baratinhos, eles são vestidos frescos! Então para quem está como eu, que moro no Rio de Janeiro, em uma cidade que tem um inverno mas não tem aquele inverno super gelado, você vai ter inverno super gelado aí de uma semana o restante do inverno e do outono vão ser a menos, às vezes até quentes vale a pena investir nesse tipo de vestido de tulezinho porque você pode usar ele dentro de vários tipos de composição então ele vai poder ser usado por você tanto num dia mais frio como também num dia mais quente onde você pode usar ele com uma sandália ou com um tênis e vai ficar legal então ter pelo menos um vestidinho desse estilo no seu guarda-roupa vai ser muito bom e vai te ajudar a compor vários looks antes da gente ir para o tópico número 3 me conta o que você está vendo aí nas vitrines da sua cidade eu estou vendo muita coisa interessante eu estou vendo muito aquele coletinho estufado aquele coletinho fofinho, sabe? quando a pessoa vai para um lugar que tem neve, vai esquiar bem comum de você ver em filmes aquele colete fofinho eu estou vendo em praticamente todas as vitrines me conta aqui nos comentários o que você tem visto direto e que te chamou a atenção e o terceiro, falando nele, são os coletes eu tenho observado esse colete fofinho que eu mencionei para vocês mas também tenho observado muito o colete normal colete de alfaiataria, muitos coletes de alfaiataria eu fiquei assim apaixonada, achei maravilhoso, estou doida para comprar e eles são lindos você pode compor eles com uma calça jeans, com um tênis e eles já vão dar aquele charme que só uma terceira peça consegue dar no luto então aquele colete de alfaiataria que não precisa ser aquele colete certinho eu vi coletes menores, quase que um colete cropped e também vi coletes maiores, então aqueles coletes bem alongados que batem ali na coxa tanto um tipo quanto outro, fica muito bom está na moda, está na tendência se você curte alfaiataria, já aproveita para comprar e para garantir esse tipo de peça no seu guarda-roupa porque alfaiataria não tem erro usar alfaiataria sempre é fino, sempre é elegante então se você quiser se jogar nos coletes vai, aproveita e compra porque você vai encontrar muita opção durante o outono e inverno nosso quarto item é um mocassim muito lindinho, muito fofinho e que está aparecendo agora com o solado um pouco mais fino eu pessoalmente falando prefiro aquele mocassim de plataforma aquele que tem um salto tratorado mas é para o meu estilo, é o que eu gosto eu também acho lindo esse mocassim tradicional esse mocassim clássico que está vindo super da tendência do quiet luxury esse mocassim está lindo, está maravilhoso você vai encontrar em praticamente todas as vitrines e vale a pena você ter ali principalmente em três tons um mais claro, eu diria ali um beige um marronzinho e um preto é o tipo de sapato que você nunca vai enjoar de ter porque ele vai bem com praticamente tudo desde um vestidinho até com uma composição social ele é elegante e vale a pena investir porque é um sapato que está sempre voltando se você é como eu e gosta de um sapato um pouco mais pesado você pode procurar pelo mocassim que tem aquela plataforma tratorada agora, se você prefere um look um pouco mais elegante que você não esteja usando demais vai no clássico, que o clássico não tem erro e aproveita para comprar enquanto tem porque é um sapato que não tem erro antes da gente ir para o número 5 se você estiver gostando aqui do vídeo por favor, se inscreva aqui no canal tem vídeo todo dia sobre tendência, sobre moda a gente tira a moda lá da passarela tira a moda lá da revista e traz aqui para você, simples, fácil a moda do dia a dia se você gosta de dicas sobre moda do dia a dia para ir para a festa, para o trabalho, para sair você está no lugar certo se inscreve para receber os vídeos que saem todos os dias em primeira mão o item número 5 que está super na tendência do outono e inverno são as saias midi e as saias mais longas principalmente a saia jeans essa saia jeans que geralmente tem uma fendinha ali no canto que ela tem um corte mais reto e também essas saias mais midi mais longas que são muito lindas que vão valorizar principalmente quem é mais alta já estão em praticamente todas as lojas então é uma tendência forte se você gosta se faz parte do seu estilo você pode investir sem medo porque é uma saia confortável então não é uma saia que vai ficar ali presa no seu armário que você vai poder usar de vez em quando se você já curte saia longa e tudo mais você pode investir sem medo de ser feliz pode se jogar porque é uma das grandes tendências do outono e inverno antes da gente ir para a tendência número 6 me conta se você ganhasse no sorteio a oportunidade de comprar qualquer um desses 5 itens que eu falei qual deles você escolheria? o colete o mocassim a saia longa o vestido de tule ou o casaco longo qual desses você escolheria se você ganhasse no sorteio? me conta aqui nos comentários e vamos conversar e o item número 6 que está super em alta são as blusas de listra essas blusas que tem uma carinha de garota francesa e eu vi que tem um monte dessas blusas para vender pode se jogar mas se você for baixinha que nem eu é melhor optar por listrinhas um pouco mais discretas e mais finas porque isso vai evitar de você ter muitos cortes ali na sirueta que fazem você parecer mais baixinha e me fazem parecer mais baixinha também então essas blusinhas que são brancas ou um creme assim bem clarinho com listrinhas finas azuis listrinhas finas pretas listrinhas finas vermelhas são lindas estão a tendência e pode se jogar e é claro que você também pode se jogar em listras mais grossas mas aí é para quem já é mais fashionista para quem já gosta de compor um look um pouco mais ousado mas pode se jogar também e se você tem blusa de listra no seu armário agora é o momento de você usar não perde a oportunidade porque está super em alta e sabe o que que também está super em alta a tendência Quiet Luxury e você encontra os 10 itens do Quiet Luxury que você vai amar que você vai querer todos eles nesse vídeo aqui e o que está em alta mas não é tão legal são esses 5 itens que apesar de ser tendência eu não vou comprar e recomendo que você também não compre então escolhe um desses dois porque tenho certeza que você vai gostar tanto de um quanto de outro um beijo e te espero lá